e fala rapaziada da matrilha Monte do Soares Jorginho Valdivir tão na área agora agora ninguém segura mais eu com Valdivir a gente ataca tudo vai sair Brutus do dog americano ele é novão Valdivir como que os cães com vocês ficam mais soltos cara velho é tudo é dá para perceber que a gente fica retraído um pouquinho nunca fez isso nunca never marca você pôde um pedaço mesmo nunca participou um tremenda muitos nada nada foi mais que ir a прямо agora é grossa hein ahrim há um ano fez um ano agora é Fiz um ano agora, olha o tamanho americano, meu aro com saia, rapaziada a habilidade de uma destrador diferente. Olha o tamanho do salbício. E esse garoto, com essa orelhinha bem acentuada, né? Ele também está conhecendo o ambiente quando está acostumado a sair, ele sai retraindo assim, mas já já ele vai cheirar as coisas, tudo é novidade para ele. Quando é novidade o animal sai tudo. Conhecendo tudo, o rapaz está alto ele, não está? Está alto, grande. Isso é grande, é largo, garopão dele. Deixa ele conhecer um pouquinho o ambiente, para ficar à vontade. Não vai evoluir ainda, é budogue americano, sabe? O merdão de budogue americano. Aquele merdizinho que você viu lá, o grosão lá, é filho dele. O merdizinho? É. Filho dele numa cadela. Aí, Jorge, já está em outra postura, né? Aí, ó, ó. Vou botar ele na pista para poder ver. Uma budogue americano para a pista aí. Olha a limpeza legal nesse corpo dele aí, só tem brancinho. É, é. Entendeu? Tem algum clareador aí? Hã? Tem algum clareador? Não, não tem não, mas a gente compra. O destaque desse caçó aqui é a cor dele, né, também, né? A gente compra. É branquinho. Tem que explorar. A estrutura ele tem. A estrutura dele está excelente. Agora é beleza também, né? A beleza está na limpeza, está na preparação, né, Jorge? Dá um traço nele branco, né? Não, só. Olha aí, ó. A prognata, dentro do bulldog, é permitido, da raça. Joga americano puro. Cachorro muito alto de cerneira, né, Vadeiro? Tá nem ligando, né, Vadeiro? Cachorro muito alto de cerneira, né, Vadeiro? Achou o quê dessa raça, Vadeiro? Maravilhosa, é um terceiramento maravilhoso, né? Bonito, né? Um terceiramento de estrutura com a larga. O que pode ser usado pra caramba, né? Com certeza. Passa essas qualidades. Passa. Latura. Entendeu? Passa essas qualidades. Ó, meia. Fica aí, fica aí. Vai pra lá, rapaz. É de meia. Fica aí, tá de meia. Vamo, tá de meia. Brut. De Monte Soares. New Iron Isaiah. Segundo vídeo. O primeiro foi de um Pit Monster Camelote. Fenote de Camelote. Pit Monster puro, mufazão. Agora um Bulldog americano puro. Tá assustadão lá por causa do barulho, pessoal O pergunto tá cortando a grama ali Mas é bom também pra ele começar Brutus, Montre Soares O doagão americano, muito osso gigante Um aninho, muito ainda pra desenvolver Muito ainda pra desenvolver Um ano, muito novo Muito novo e já um monte Aí, ó O tamanho do moleque É outra raça, é o doagio americano O tamanho do moleque Jorginho e Valdivir, estão na área Ó Ó Ó Ó O Brutus, rapaziada Diga nos comentários Quem é igual de Bulldog americano Quem gosta Tá aí, ó Brutusão Primeira aulinha Vamos parar mais não, Bonito Vamos rodando os paninhos todos Vamos parar mais não, né Vamos voltar com tudo agora Qualizando pra vocês os espadreadores de Montre Soares Vamos fazer os espadreadores Pra acabar os espadreadores, gente Tudo é lindo, hein A gente vai no O cachorro vai ficar muito grosso Vai Vai engrossar muito ainda Ele já tá um gigante grosso Cachorro de dois anos e meio pra três Você vai ver como é que ele fica Porra, três anos Você viu o Mufasa como é que mudou, pô? É, tá Você já viu que o Mufasa mudou, cara O Mufasa já mudou Três anos é o auge O Bulldog americano é mais tardinho ainda Ele vai começar a maturação Bora, pode ser Ele é assustado mesmo, viu? É, é Passa a mão, ele chega e cai de lado, né Mas é querendo morder a agressividade assim ou não? Não, não, não Só se encolhendo mesmo, né Vai se encolhendo Ele vai tocando, ele vai soltando Ele não gosta que mexa na traseira dele, não, velho? Isso aí, isso aí É, mas isso tudo tem que tomar um cujado, né Pode qualquer pessoa sair botando a mão dos cachorros e... Ele quer tipo coçar, tipo morder brincando, né Sente cosquinha, rapaz Já mudou, já não tá rirando mais, vendo? Tem que ir trabalhando isso pra poder melhorar, né Exatamente, mas deixa aí É isso aí, rapazada Tá aceitando tudo Aquele melzinho que você falou lá é filho dele, velho Você falou grosso pra caramba É isso aí, rapazada É isso aí, rapazada É isso aí É isso aí, qualquer lugar da região Tem furotinho também, Valdeci? Além disso, é criador Gosto de Spit lá Spit lá Spit é qual? Aquele Lulu da Palmeiranda? É, é É, tô colinhado, a gente faz cinco quilotinhos lá Então, Spit, chama Valdevir Tem mais do que? Cri, mais do que? Só Spit? North Tires North Tires Os American Bullies Os American Bullies É isso aí Tá cruzando ainda Tá cruzando Chama Valdevir, rapazada Aqui é... Com certeza qualidade Tamo junto É nova Ficando por aqui, Valdevir Até o próximo Valeu, valeu Tamo junto